E aí, seus do pântano! Belezinha? Aqui é o professor Euler Matemática. Hoje a gente vai falar sobre a área de triângulos começando, continuando, melhor dizendo, com a geometria plana. Só que o triângulo de hoje nosso é diferente. Hoje o nosso triângulo é o triângulo equilátero. Um triângulo super especial que a gente tem aqui na geometria. Beleza? Então não vacila! Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Quero ver o seu like aí, meu irmão. E coloque o seu comentário, a gente vai responder todo mundo. Beleza? Não vacila, velho. Triângulo equilátero é muito de boa. Vou te passar a fórmula dele agora. Vai fazendo as suas anotações. Eu só vou lembrar você o que é esse triângulo equilátero. Você está lembrado? 100%? 100%? Então vamos ver aqui. Se não está 100%, vamos ver agora. O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados congruentes. Ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho. L, L, L. L de lado. Beleza? Então a primeira característica do nosso triângulo equilátero é que ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Todos os lados são congruentes. Todos os ângulos internos também são congruentes. Você vai perceber que esse ângulo aqui interno, esse ângulo e esse último ângulo, todos eles valem 60 graus. Aqui são apenas algumas características. O meu foco é calcular a área. Vou te mostrar isso agora. E a altura H também é uma mediana, uma bissetriz e uma mediatriz. Por que o triângulo equilátero é um triângulo especial? Cara, nesse triângulo acontecem várias coisas. Primeiro, todos os lados são iguais. Segundo, todos os ângulos são iguais. Terceiro, a altura é igual à mediana, que é igual à bissetriz, que é igual à mediatriz. Isso não acontece nos outros triângulos. É só no triângulo equilátero. Por isso que a gente fala que esse triângulo equilátero é um triângulo especial. Então, eu fiz um resumão, só para poder te fazer lembrar o que é o triângulo equilátero. E agora, vamos para a fórmula da área, que é o foco da nossa aula de hoje. Beleza? Qual que é a fórmula? A área é igual a L² raiz de 3 sobre 4. Esse A, nós chamamos ele de área. Beleza? É a área do nosso triângulo. Beleza? E o L é o lado do triângulo. Beleza? L é o lado do triângulo equilátero. Tranquilão? L² raiz de 3 sobre 4. Vai ter uma outra aula aqui na descrição, onde eu vou demonstrar como que a gente chegou nessa fórmula de L² raiz de 3 sobre 4. Mas isso aí é uma história para uma outra aula. Por enquanto, então, está aqui a nossa fórmula. Então, é essa a fórmula que nós vamos utilizar. Então, é só partir para os exercícios e detonar. Partiu? Partiu a aprovação, galera! Bora fazer exercício, meu povo! Exercício número 1. Determine a área de um triângulo equilátero com 5 centímetros de lado. Já até fiz a ilustração desse desenho para você. Triângulo equilátero tem 5 centímetros de lado. Beleza? Então, tá. Vamos calcular a área dele? Agora! A área é dada pela fórmula L² raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Nós já sabemos, pelo enunciado da questão, que o lado desse triângulo vale 5 centímetros. Então, o que você vai fazer é substituir esses 5 centímetros aqui no lado. Vamos fazer isso? Olha lá! Está na tela. 5 no lugar do lado. Ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu repeti. Repeti o resto tudo. Aí você fala assim, ó, eu lê. Tem potência, tem raiz, tem fração. Só tudo que eu não gosto. Só tudo. Mas eu vou te contar uma coisa. É muito fácil resolver essas questõezinhas de triângulo equilátero. Se liga. Primeira coisa que você vai fazer para mim... Segue o passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer para mim é resolver a potência. Tá? Sempre aqui você vai resolver a potência primeiro. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Não fala que é 10, não. Quem fala que é 10 é maconha. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5, 25. Beleza? Tá bom. O que eu fiz com a raiz de 3 e o que eu fiz com o dividido por 4? Só repetir. Tá? Só repetir. Então vamos desde o começo para você poder entender. Porque aqui nossa explicação é para você entender. Começando do zero. Olha lá, ó. No lugar de L, que é o nosso lado, eu coloquei o 5. O ao quadrado eu repeti. A raiz de 3 eu repeti. O 4 eu também repeti. Aí eu resolvi primeiro quem? Primeiro quem? A potência. 5 ao quadrado que dá 25. Olha o 25 aqui, ó. Raiz de 3 eu repeti. O 4 eu repeti. Tem segredo? Não tem segredo. Super fácil? Super fácil, velho. Então agora é só você finalizar a sua conta e acabou. Como que você finaliza ela? Colocando a unidade de medida. Centímetros quadrados. Já que a minha medida do lado era centímetros, quando a gente escreve a área, a gente tem que escrever centímetros quadrados. Tá bom? Não se esquece disso. Quando é área, centímetros quadrados. Metros quadrados, quilômetros quadrados, seja a unidade que for que aparecer lá na questão. Tranquilo? Achamos nossa resposta. Professor, mas espera aí. 25 raiz de 3 sobre 4. Que resposta feia é essa daqui? Pois é. Mas você não precisa se preocupar em resolver mais não. Tá ótimo. A menos que a questão mande você trocar esse raiz de 3 por 1,7. Algumas vezes a questão faz isso, tá? Eles falam assim, ó. Use raiz de 3 igual a 1,7. Mas isso é só de vez em quando, tá? Mas você sabe fazer essa multiplicação. Aqui no canal também tem aula que faz. A gente ensina a multiplicar por número decimal. Então é super tranquilo. Beleza? No mais, aqui é a sua resposta. Aqui você já acertou. Tá certinha essa questão sua. Então tá alegria. Vamos pro exercício número 2. Fala sério. Fácil ou não é? Fácil demais, velho. Exercício número 2. Qual é a medida da área do material utilizado para fazer as 4 bandeirinhas iguais a seguir? Tá? Vamos fazer essa questão número 2. Mas eu quero ver aquele like seu, hein? Aquele like. Se liga. A fórmula a gente já sabe. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O que que acontece? Tem uns meninos do pântano que não seguem os conselhos da gente e ele não memoriza essa fórmula. Aí chega na prova do menino, ele vai falar assim, Nossa, velho. O Euler me ensinou isso aqui direitinho, cara. E eu saquei a parada todinha. Mas eu esqueci a forma. Tem base? O cara desse aí merece apanhapeia 3 dias seguidos para poder lembrar disso aqui e não esquecer mais, né? Brincadeira. Mas vamos lá então. O que que acontece? Como é que você vai fazer essa questão? Você vai pegar então o lado do nosso triângulo. Qual que é o lado do nosso triângulo equilátero aqui? 2 centímetros. Beleza? Todos os lados são iguais. É um triângulo equilátero. Então a gente usa essa fórmula. No lugar do lado, você joga 3. Desculpa, você joga 2. O lado vale 2 aqui do pântano. O lado vale 2. 2 centímetros. Então pronto, joguei. O lado vale 2 centímetros. Massa demais. Certinho. Ao quadrado repete. Raiz de 3 repete. O 4 repete. Se liga. Mesma coisa que a outra questão. Primeira coisa que você vai fazer agora para mim é o que mesmo? Potência. 2 elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 4. Está aqui o 4. aqui. Mas aí a coisa ficou boa demais para a gente. Por quê? Porque se você tem um 4 na parte de cima e tem um 4 na parte de baixo, o que você pode fazer com esses dois 4? Cortar. Sobrou quem? Raiz de 3. Pronto. Raiz de 3, então, é a área de um desses triângulos. De um desses triângulos. Mas se liga. Para você fazer essa bandeira, você não precisou de 4 triângulos? Está eles aqui. 1, 2, 3, 4 triângulos. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4 para eu encontrar, então, a minha área total que é de 4 vezes essa raiz de 3. 4 raiz de 3 centímetros quadrados é a sua resposta. E agora ficou top demais. Essa é a área do material a ser utilizado segundo a questão. Beleza? 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Você acertou, detonou, destruiu nessa questão. Muito bem. Parabéns. Só que lembra. Professor, se eu memorizei a fórmula e eu substituí, eu vou encontrar a minha resposta? Então, tem questão que o cara muda o jeito dela. Aí os meninos ficam loucos, ficam desesperados. E agora? Como é que eu vou fazer? O exercício número 3 é a prova disso. Qual é a área do triângulo equilátero cujo perímetro é 30 centímetros? Eu não estou te dando o tamanho do lado. Eu estou te dando o perímetro. Aí a galera chora. Chora. Você está chorando aí agora? Não fica chorando. Eu vou te mostrar agora como é que faz. Vamos se lembrar? Gente, ele falou que é um triângulo equilátero. Boa informação para a gente. Se ele é um triângulo equilátero, significa que todos os seus lados são iguais. Eu sei quanto é a medida desse lado? Não. Então, eu vou chamar essa medida de lado de L. Tranquilo? Aí a questão foi lá e me falou outra informação. Perímetro. Aí logo que me fala de perímetro, eu já lembro. Perímetro é o quê, gente? É a soma de todos os lados. É a soma de todos os lados. Tá? É ou não é? Então, tá bom. E ele me deu esse perímetro. Ele falou assim, ó. Gente, o perímetro é 30 centímetros. Ah, então se ele me deu que o perímetro é 30 centímetros, então eu posso substituir. Olha lá para você ver, ó. No lugar de perímetro, eu coloquei o 30. No lugar do perímetro, eu coloquei o 30. Esse L mais L mais L, não vacila, dá 3Ls. Tá aqui. Belezinha? Esse 3, ele está multiplicando. Eu posso passar ele dividindo. Então, ficou 30 dividido por 3. Que a gente sabe de cabeça, sem calculadora, que dá 10. Muito bem. Olha o tanto que você é bom em matemática. 10. 10 o quê? Centímetros. Ah, então beleza. Significa que eu achei minha resposta. L é igual a 10 centímetros. Lógico que não. Você já caminhou muito, já fez muita coisa. Coisa boa. Parabéns. Mas o que a gente está querendo não é o lado do triângulo. A gente precisa dele, mas não é o lado que a gente quer achar no final das contas. O que a gente quer achar no final das contas? A área. A área de quem? Do triângulo. Que triângulo é esse? Triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, tem uma formulazinha especial só para ele. Tem ou não tem? Que você já memorizou. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos jogar aquele 10. Vamos jogar aquele 10, como sempre, lá no lugar do lado. Então vai ficar 10 ao quadrado. O que eu faço com a raiz de 3? Repete. O que eu faço com o 4? Repete. Tranquilo? Beleza. Agora, gente, vem comigo. Para você ver que é sempre igual. Todas as questões do mesmo jeito. O que eu faço aqui primeiro? Potência. 10 ao quadrado. A gente sabe que vale 100. Pronto. Está lá a nossa resposta 100. O que eu fiz com a raiz de 3 e com 4? Por enquanto, só repetir. Mas vem cá. Dá para fazer conta com esse 100 e com o 4 que está debaixo? Dá demais. 100 dividido por 4 é 25. A raiz de 3 repete. Você coloca a unidade de medida. Virou 25 raiz de 3 centímetros quadrados. E pronto. Você achou qual é a área desse triângulo. E você mais uma vez acertou a questão. Detonou. E é assim que você nunca mais erra uma questão de área de triângulo equilátero. Então faz o seguinte. Deixa o seu like aqui. É muito importante você deixar o like nessa aula. Isso ajuda o YouTube a reconhecer que você gostou da aula. E por isso ele vai indicar para outras pessoas. E vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então deixa o seu like aí. Coloca o seu comentário. Vou responder a galera geral. Beleza? Fica com Deus. Bons estudos. Se precisar, assiste o vídeo de novo. Assiste porque isso ajuda a fixar. E tudo de bom. Bons estudos. Até mais.